É, segue pelo Aterno Aí passa o Rio Sul, passa o Túnel Entra na Barata Ribeira, primeira esquerda Mas para que eu vou comer um sanduíche Filé com abacaxi, faz favor E aí, Fausto, beleza? Tranquilo Jambete super funk Fugitiva favorita Manda chuva do swing Na favela, no subordo, na van Fugitiva desejada Procurada, respeitada Evita na favela Fabelita favorita Vai dizendo, vai cantando Não chore periferia Don't cry for me, Funkin' Town Não chore periferia Don't cry for me, Funkin' Town Jambete super funk Robin Hood e pele fêmea Negamor, no coração de todo mundo Iluminando o submundo A benfeitora do swing da alegria Na favela No subúrbio No 526 No 464 No 472 Triage em Leme Vai chegando Vai dizendo Favelita favorita Não chore periferia Don't cry for me, Funkin' Town Não chore periferia Don't cry for me, Funkin' Town E aí Você aí, aceita um pacto comigo? De repente te interessa, meu amor? Deputado iniciado chega mais Playboy do hip hop revoltado chega mais Policial, policial apaixonado chega mais Sua gostosura derretida de delícia perigosa Você vai me ter Você vai me admirar Você vai me sonhar Você vai me sonhar Aceita um pacto comigo? De repente te interessa, meu amor? De repente te interessa, meu amor? Diabolique e satanique Novo riche Novo sucesso Até você Até você que não se vê Mas tá presente Vai me querer Vai me consumir Até você que não se vê Please to meet you Please to meet you Please to meet you Aceita um pacto comigo? Vai por mim Eu sou gostosura derretida de delícia perigosa Vem pra mim Come to me Come to me Devoto do fácil Plaquetas do pensamento Buraco negro filosófico 3% do seu cérebro oblíquo Ser involuntivo Agrandai! Emergir! Que louvor descobrir uma nova ideia Para um velho problema Salmões e evangelhos Primaveras, verões Estagnar a luz Crerá em minha alma Fusão de átomos Crerá em meu magnetismo Universos Universos paralelos Te possuirei Ó ser inocente Me lerás Me estamparás Me comprarás Desejosamente Ó ser influenciável Me consumirás Em letras Garrafais Caixa alta Caixa forte Me choverás Te insolarei Serás meu Tua serém objeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fogo santo no olho Tô com ego no money Fogo santo no corpo Tô com ego no funk Fogo santo no bolso Tô com ego no humor Sempre quente na bote Na favela No cortiço Cobertura super luxo Chega mais pra me levar Policial apaixonado Chega mais tá combinado Deputado iniciado Chega mais tá combinado Executivo milionário Chega mais tá combinado Humor gritou Todo bairro gritou Evita da favela chegou Negona Evita chegou Delgada Encarnada Grossinha Grossona Grossuda Funkeada Jambete pro júnior chegou Meu boete sangue quente despachando Fogo santo no olho Tô com ego no money Fogo santo no corpo Tô com ego no funk Fogo santo no bolso Tô com ego no amor Fogo santo no olho Tô com ego no money Fogo santo no corpo Tô com ego no funk 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 Sua gostosura derretida de delícia é perigosa Jambete muito além Que que você quer? Seu Jambete pro júnior Muito além não interessa Tô aqui Pronto De novo Despachando Olha pra mim Pronto É isso aí É isso aí Gostosura derretida já foi Jambete pro júnior já foi Fogo santo vai girando 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto